Um recado aos meus irmãos evangelhos que se dizem desigrejados. No Antigo Testamento, Deus fez aliança com Abelão e ali ele reuniu seu povo com Deus tem o povo. Depois com Moisés, ele deu as leis dos mandamentos para seu povo seguir com seu povo. Com Davi, ele instituiu o rei segundo seu coração. E com Salomão, construiu seu templo, que ele diz que ia habitar. Deus habita no seu templo. Depois com a vinda de Jesus, o Messias, onde todos os dias Jesus ia às sinagogas para pregar. Um dos quais a Jesus vê que lá dentro eles faziam o de mercado, se irou e disse que em três dias ele levantaria aquele templo. E Jesus disse que aquele templo era ele. O templo do seu corpo é semelhante ao templo da igreja física. E também quando Jesus morreu, esse templo foi partido fisicamente. Não podemos esquecer que Jesus disse a Pedro. Agora o seu nome será pedra, Cefas. E sobre ti, construirei a minha igreja. Jesus tem igreja. E deu as chaves do céu para Pedro, dizendo que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que desligar na terra, será desligado no céu. E no ato dos apóstolos, Jesus diz aos discípulos, Ficai todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. Até vir o prometido do Pai, a promessa, o paráquio. E após nove dias de oração, desceu sobre eles em línguas de fogo o Espírito Santo. Todos reunidos no mesmo lugar. Recebendo o Espírito Santo. E ali Pedro explicou o que estava acontecendo. E naquele dia, mais de três mil pessoas foram batizadas. E reuniram ao coro dos apóstolos. Viu? Ninguém ficou para o seu lado. Todos eram reunidos. E dali para frente, a igreja só cresceu. Até quando Pedro foi preso, dizia na escritura assim. A igreja rezava incessantemente para ele. Eles rezavam todos juntos. Contava cada um para o seu. E dali para frente, depois veio São Paulo. E cada lugar que ele ia, ele reunia os batizados em nome de Jesus. Naquela cidade de uma igreja. Tanto que todas as cartas de São Paulo são para as igrejas. Romanos, Éfes, Colossenses. Lá em Apocalipse, João também escreve as igrejas. Então, os que dizem-se desigrejados, pensam que nem a Bíblia vocês teriam, se a igreja não fosse unida. Então, precisa sim a igreja ser unida. A gente não é uma ilha. A gente não é isolado. O ensinamento de Deus não fala isso. Até os que seguem a sola escritura, leia aí nas escrituras se teve alguém que foi igreja sozinho. Não. Sempre é unida. E Jesus deixou a palavra aos apóstolos, que deixaram os outros apóstolos. E assim foi sucessivamente. Então, não existe esse negócio de Ah, Jesus está dentro do meu coração e eu vou seguir sozinho. Você não recebeu a palavra no seu coração. Ela veio pela Bíblia. A Bíblia foi dada pela igreja. E a igreja reuniu. Ah, então não existe cristianismo sem a união da igreja. E Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão. Então, a igreja nunca será destruída. Então, não venha você, por alguma questão sua, pessoal, que brigou com os pastores ou com os amigos, dizer que agora eu vou viver o cristianismo sozinho. São Pedro vai dizer que o demônio fica como um leãozinho à espreita. E quanto mais sozinho você estiver, mais fácil você é vítima do demônio. Porque você não tem pessoas para te ajudar na hora da fé. Então, lembre-se que você segue a Cristo, não por causa das pessoas, ou por um pastor, ou por alguém. Você segue por Cristo. E Cristo deu-nos a sua igreja. Não tem como negar. Então, receberei do Espírito Santo seis minhas testemunhas. Para ser testemunha a Cristo, precisa falar para alguém. E esse alguém convertido se junta e ambos tornam-se a igreja. Pela união da fé. Mas lembrando que Jesus, desde os apóstolos até hoje, essa igreja já existe. E não pode ter desligamento. Mas eu falo isso para os irmãos evangélicos, que tem muitos aí que, lendo a sola escritura, mas na verdade é a escritura pessoal, tem feito o evangelho da sua vida. Tem abandonado os ensinamentos de Deus, para viver um Jesus do meu coração. Ah, é um Jesus do meu coração. Ah, ele me ama, então ele perdoa tudo o que eu faço. E aí eu não preciso mudar. Então, você que está desigrejado, procura uma igreja aí, né? E eu, como sou católico, né? Tenho os 263 papas, desde São Pedro até hoje o Papa Francisco. Claro, para você, volta para a igreja. Mas se a sua fé aí é com pastor, né? Com uma igreja sua aí, que foi desligada da igreja católica, né? Volta para a sua igreja, porque sozinho o inimigo vai te arrebentar. Amém? Lembra da parábola do filho pródigo. Ele achava que podia fazer o que quiser sozinho, depois voltou para o pai. Então, volta para o pai, volta para a igreja, porque sozinho, para quem você vai correr, né? Vai dizer o provérbios, né? Quem tem um amigo, encontra um tesouro. E quem não está sozinho, na hora que vem um ladrão, tem o seu apoio. Então, que Deus abençoe e proteja. Salve Maria Santíssima, a nossa mãe intercessora. E Deus abençoe você. E Deus abençoe. E Jesus abençoe você. Obrigado.